E agora sim, vocês fazem a gente começar só a trabalhar falando BC, tá vendo? Vamos falar sério, vamos começar a trabalhar? Quem vem ali, vem da cidade, vem a cidade de Canoas, vem Darcy Renato Petim, vem o moço de a cavalo que eu trago pra vocês agora, a partir de agora é com ele que eu vou trabalhar, agora sim, vamos contigo Petim, vai lá, pode botar, já saiu, botou dali a pau, o povo agradece, o povo gosta, fica nele, os pés vai lá em cima, na frente da câmera da TV, tradição, pega! Vaza daí! Aplaude, Darcy Renato Petim! Vem pra cá, quem vem agora aqui é João Silveira, é contigo mesmo, é cavalo pirulito pra ele, é o moço da cidade do Alegrete, mas quem monta? O Baby agora monta pelo Joãozinho, como é que tá daí Baby? Lá do outro lado já vem Tiago Passos, vem Bagé! E agora sim, tá cortando um pouquinho aqui, já derval, não tem problema não, esse do... Deu, agora arrumei aqui, não é que tava cortando, não é que tava caindo mesmo. Vamos lá, agora que eu vou trabalhando por conta dele, como é que tá o senhor por aqui? Vai lá Rafael Safons, ele é do Alegrete, a local, a local já deixou já por aqui o convite, dia 10 e 11 do mês, dia 10 e 11 do mês de maio, a cidade que aguarda vocês é o Alegrete, é da terra que vem esse homem, é da terra de Rafael Safons, dá mais um gaizinho pra nós lá, já der, faz favor, porque aqui vem ele, ele já levou três carros pra casa, várias motos, do outro lado Tiago Passos, um dos moços mais premiados dessa categoria, cruza o relho, vai lá baby, deixa trabalhar, bota os pés pra frente, trabalha, lida, gruda, deixa chegar, o povo gosta, aplaude ele, bota de novo pra pegar... Rafael Safons! Tá autorizado? Vai lá Tiago Passos, é o moço de Bagé, é um show lá e um cá, bota de novo, que espetáculo! Campana! Vem Emerson Nunes, vem a cidade, Arroio Grande, vem, pega pela frente o cavalo-navil da Tropilha Sinuelo, e do outro lado, do outro lado vem ele, do outro lado vem Mica Lopes, vem o moço que ontem, pra quem estava aqui no dia de ontem, ele foi aquele que mandou a montaria pra todas as mulheres de Santa Maria, foi o moço que mandou a montaria pra todas as mulheres lá da cidade dele, da cidade uruguaiana, aí depois ele lembrou que tinha que mandar pra dele, né, vocês lembram disso, esse foi ele, aqui agora vem Mica Lopes, autorizado lá do outro lado, vai lá Emerson Nunes, deixa trabalhar, vai o moço de Arroio Grande, já saiu, aplaude ele, bota o pé, porque agora ligou na tomada, fica nela, porque aí tá bom, aí tá legal, pra pegar! Emerson Nunes! agora sim, vem pra cá Mica Lopes, vem junto comigo agora, vai cruzar o reino ali, vai mandar largar, a cidade dele, é uruguaiana, deixa trabalhar, levanta comigo o Coneçu, bota pau, bota show! Aplaude o Mica Lopes! Ali vem ele, vem a cidade do Alegrete, vem a cidade do Alegrete, é Dariano Severo, é a cidade do Alegrete, a égua pra ele, a pingueixa, a tropilha, a guabiju, modalidade de gurupa, ele vem hoje apenas pra cumprir a monta, um amigo que se lastimou, infelizmente não pode seguir na competição, aí vem ele, alô Dariano, a hora é agora, a hora de cruzar o reino, junto comigo, alô Delta Sul, vai mandar largar, vamos lá Coneçu, vamos lá Minuano, bota de novo, aplaude o moço, ele vai botar os pés pra frente, agora, vai, esporeia do jeito que dá, mexe os pés, trabalha, bota o laçaço, ajuda as vezes, pode pegar, toca, lá vem agora, serelepe da tropilha, confronto pra ele, lá vem, aqui vem as duas últimas montarias da modalidade, aqui vem as duas últimas montarias da modalidade de gurupa, a modalidade que passa agora na pista pra vocês, aqui vai ele agora, alô Eran, aqui é o Coneçu, manda largar, já saiu dali mesmo, vai lá e é o moço, deitou, ladeou, ele é de a cavalo, ele vai fazer erguer a pau, vai erguer aqui bancada também, quem quiser, bate palma pra ele, Leonardo Eran, agora, Benzeran, trabalhamos por conta dele agora, alô Santa Maria, alô Coneçu, vamos botar pra derreter, porque a hora é agora, vamos lá Mauro Justi, já se benzeu, cruza o reino, manda largar, vambora, 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 botou agora sim, já largou a pau, agora sim, bota lá, trabalha, levanta Santa Maria, ele cruza o reino, ele botou pra benzer, a espora lá em cima, trabalha, faz uma, pega, aplaude Santa Maria, começamos agora, com a modalidade de, começamos agora, com a modalidade de basto, vem meu mar d'Ornel, vem, vem o moço, vem o moço, vem o moço lá da República Oriental do Uruguai, estava até agora também, há pouco tempo, vamos junto conosco, alô Igaray, alô Igaray, fica ligado conosco aí também, ele estava até agora lá, pega pela frente, Carvalho Biruquai, da tropilha Sinuelo, lá da cidade de Bagé, a modalidade dele é basto, lá do outro lado, vem Felipe Félix, vem Felipe Alves Félix, vem Caçapava do Sul, vem Parro Duro, tropilha entreveiro, na modalidade de basto, vamos lá meu mar d'Ornel, vem a República Oriental do Uruguai, vem o homem de a cavalo, lojas Delta Sul, trabalha, larga, porque agora é a hora, trabalha contigo agora sim, já largou, largou pra trás, foi direto em cima do jôner, botou, trabalhou, ele belisca, ele esporeia, ele trabalha, ele bota de novo, ele deixa a corcovia, mas é a agilidade desse rapaz, arrebentou a rédea, que lástima, vem do lado de cá, eu vou trabalhando com o moço da cidade do Alegrete, vem João Silveira, vem Caio de Boca, tropilha entreveiro, na modalidade de basto, vem o moço do Alegrete pro Caio de Boca, do outro lado vem, Barro Duro, também da tropilha entreveiro, vem pro moço da cidade de Caçapava, agora aqui já vão trabalhando por conta dele, alô Felipe Alveifélico, aí vem o Spiner, aí vem o Spiner, quem tava lá na cidade de Pinheiro Machado, sabe o porquê disso, Pinheiro Machado, dois carros esse ano, alô Coruja, alô Serafim, alô Humberto, alô Maurício, já saiu direto de Boniá, jogada, largou direto, Felipe, o Jôner tá chamando aqui, eu trabalho por conta agora de João Silveira, vem junto comigo agora, vem ele, vem a cidade do Alegrete, pega pra frente, Carvalho, cai de boca, Carvalho entreveiro, da tropinha entreveiro pra ele, do outro lado vem, o outro Alegrete, tô dizendo, vocês estão, é, 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 quanto o Alegrete tem só nessa página aqui, ali vem ele agora, a cidade dele, a cidade dele é o Alegrete, ele sabe muito bem o que tá fazendo, ele é profissional nessa modalidade, ele vem agora, ele tem todo jeito, Alô, Juan Silveira, deixa eu largar, já saiu, deixa levantar em cima, trabalha, foi pro lado, segura aí, segura aí, vai se aquecendo aí, porque agora aqui vem ele, Alô, baby, Alô, baby, deixa trabalhar, porque agora por aqui é por tua conta, deixa pra trabalhar, porque agora aqui vem ele, a modalidade dele é basto, a modalidade dele é basto aberto, eu trabalho contigo agora, vamos cruzar o relho, vamos andar, largar, já saiu, cuspe lá em cima, bota de novo, trabalha, dessa vez ele foi rápido, catiuça, olha ele aí, bota de novo, aplaude o moço do Alegrete, aplaude o baby, que hoje ele tá louco, vamos aqui, vem primeiro, vem do lado de cá, vem ele, vem Alfeu Guerra, pega pela frente, Alfeu Guerra, pega cavalo, quebra, quebra canga, tropilha, enredo, vem na modalidade de basto, lá do outro lado, vem Dariano, vem Dariano, ele, senhores, que foi o representante, ele que foi o representante do Brasil, lá em Jesus Maria, e agora ali vem ele, também na modalidade de basto aberto, estamos acabando, daqui a pouquinho, a gente acaba a semifinal, e daí sim, vem a grande final, duas, de cada modalidade na final, é isso, temos aí seis montarias da final, é um show, ainda que tem pra vocês, aí sim, a par com os melhores cavalos, melhores jinetes, homens mais pontuados, e sempre o pessoal, tá acompanhando tudo através, da tv tradição, ponto com, ponto br, vai em cima, é dele, é dele, agora sim, já largou, foi lá pra trás, deixa trabalhar, bota os perigos, agora sim, fica nele, Alfeu, bota de novo, esporeia, trabalha, na frente da arquibancada, pra pegar, campana, ruim ali, que louco, é, alô Dariano, alô Dariano, aí vem ele, alô Pia, levanta tua massa aí, levanta tua galera aí, porque aí vem ele, ele foi o Brasil, Jesus Maria, deixou trabalhar, já botou a tacola na frente, bota de novo, aplaude o moço pra mim, ele é de a cavalo, ele é pasteiro, picotei ali, bota o laçaço, pra pegar, pode pegar, Dariano, esse que momento, louco, vem a República Argentina, alô Horácio, trabalha agora ali, por conta dele, tô trabalhando, deixa eu largar, já saiu, botou os pés, foi lá na frente, vai nele, fica nele, Horácio, volta lá, pega de novo, esporeia, picoteia, deixa que a hora é agora, pra pegar, Horácio, Calfupã, agora aqui quem vem, agora aqui quem vem, vem ele, vem Ivan Bombac, vem o Alegrete, o Alegrete não teve de ló, e ali vem ele agora, ali vem ele, vão lá Ivan Bombac, vão mandar largar, é do teu jeito, Santa Maria te aguarda, Conexum te espera, e a vez é agora, a chance de entrar nos dois, é essa que tu tem, a chance de entrar nos dois, é essa agora, vai ali, já saiu, botou a pau, largou, foi lá na frente, da outra que bancada, cruzou de um lado o outro, o povo aplaude ele, o povo gosta, e vamos back, toca, Baby, ontem estava linda, e bem no finalzinho, deixou escapar, aquela montanha, ainda falei, ele vinha para se agrandar, para os jurados, e agora Baby, aí vem ele, aí vem ele, alô Nathalie, alô Nathalie, aí vai o teu menininho, deixou trabalhar, deixou sair, vai lá, bota ali o pau, ele vai deixar ela indo para trás, trabalhar nela agora Baby, ela quis enroscar, o pau pegou, espera a campana, do outro lado, já vem Darlan Kuman, aqui é o, Chahua, Ronaldo Silva, está pronto lá, só estamos aguardando aqui, porque vem um pouquinho, fora da ordem, ali vem ele agora, tvtradição.com.br, aí vai contigo agora, vem contigo agora, volta só mais duas, magrão, volta só mais, agora lá vai ele, deixou trabalhar, fica nele o moço do alegrete, vocês aplaudem a campana, pouco, 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 mas não deu, pode eu, posso trabalhar, vamos lá, é contigo mesmo o mendigo, ele pega pela frente o lambari, ele pedala, ele volta no ar, ele vai para frente, ele vai para trás, fica nele, espera a campana, vamos lá, agora aqui vem ele, alô seu Ronaldo Silva, eu trabalho contigo, vai nela agora, vai nela agora, o trabalho é teu, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, porque tem que fazer andar, ela, não deixa ela deitar de novo, vai largar sim, ele vai largar sim mesmo, vai largar sim mesmo, como é que está daí agora, como é que está daí agora, pode largar que é dele, pode largar que é dele, agora sim, já largou, largou direto do chão, aplaude o moço para mim, o Coneço gostou, a Santa Maria aplaude, espera a campana, aplaude o moço Santa Maria, e ali agora trabalho por conta dele, alô Felipe Alves Félix, vem a cidade de Caçapava, vem a cidade de Caçapava, agora para ele, gostei do lenço Carijó, hein Félix, gostei do lenço Carijó, é para dar sorte, é para andar legal, agora é tua, cruza o reino, aí vai ele, deixou agora por ali, deixa trabalhar, voltou, fica nela, feiti, queira da Guabijo, e agora ali trabalho por tua conta, como é que está, ele vai autorizar, é Renovigagrã, ele vai largar por lá agora, ele já arrumou, já deixou tudo pronto, eu quero ver agora Santa Maria, eu quero ver agora Santa Maria, é o Correçu que vai ter que fazer barulho, junto comigo, eu o Correçu que vai ter que fazer trabalho, agora junto comigo, eu estou por conta de vocês, eu estou por conta de Renovigagrã, eu estou por conta dele, é São Gabriel que vai de a cavalo, é o pinguim da Guabiju do Alegrete, de um lado vem São Gabriel, do outro lado vem o Alegrete, lá, um por conta da tropilha, a outra por conta do ginete, e lá que já está pronto, vai largar primeiro lá, é isso, vai lá primeiro, segura aí Petim, segura aí Petim, porque lá está pronto, agora sim, autorizado, alô Renov, alô Renov, Renovigagrã, cruza o relho, deixou largar, saiu, foi lá, pegou para frente, trabalhou, embalou bastantinho, trabalhe, já vamos começar com os da final, apartado, escolhido a dedo, apartado, se escolhido a dedo, e agora, alô Petim, vem a última da fase ainda da semifinal, vai cruzar o relho, alô Catiucia, alô Catiucia, aí vai ele, alô Catiucia, aí vai o Petim, alô Dom Pedrito, alô Canoas, alô Santa Maria, alô Santa Maria, na boca do monte, alô Santa Maria do Coneçu, cruza o relho, cruza o relho, agora sim por ali, deixou largar, foi para trás, voltou, eu quero que chame, eu quero chamar aqui dentro da pista, os dois, jinetes da final da modalidade de basto aberto, da cidade, da cidade do Alegrete, Alfeu Guerra, Vem para cá, Alfeu, e da República Argentina, Horácio Calfupan, na modalidade de Gurupa, vem a cidade de Arroio Grande, Emerson Nunes, e do Alegrete, Dariano Severo, O Alegrete está em tudo ali, agora não, Impelo, Impelo ficou da seguinte maneira, Felipe Alves Félix, e Darcy Renato Petim, são os dois, jinetes dessa final, são os dois jinetes dessa final, que vem agora, e agora aqui, senhores, ali quem vem, de um lado, de um lado vem o Alegrete, o Alegrete de Acarralo, o Alegrete de Dariano Severo, o Alegrete do Homem de Acarralo, que agora eu chamo, ele que vem também com a camisa da Delta Sul, ele que vem com a camisa da Delta Sul, e do outro lado, do outro lado vem a cidade de Arroio Grande, Alô Humberto, Alô Camila, Alô Pessoal da Tropilha, também da Rincão dos Potros, Alô Coruja, que também deve estar assistindo por aí, Alô Dona Vanessa, Alô Serafim, Alô Maurício, vai, vai o moço da região de vocês, Alô Seu Jaru Sais, Alô Pessoal lá do Herval, também que está ligado comigo, é, nós estivemos por lá também, agora aqui vem ele, é a primeira da final, Jô Nero Mendoza, a final de 20 anos, do Rodeio do Cone Sul, a final, essa, essa é só a primeira, temos mais algumas pela frente ainda, essa é a primeira da final, já largou para trás, veio um pouco a roupa, bota um laçaço, deixou trabalhar, foi direto da cerca, trabalha, exporeia, eu falei para vocês que era show, é o moço do Turgírio, ele vai pegar a mão, fica nele, Emerson Nunes, agora aqui vem ele, Jô Nero, ele estava numa outra final, que tu estava organizando, ele era simplesmente o Brasil, ele foi o Brasil, a nossa pátria verde e amarela, lá no maior festival, de domo e folclore, que existe, que é lá na cidade, Jesus Maria na Argentina, Dariano Severo, aí vem o Alegrete, por essa final que eu falei para vocês, vai lá o moço do Pitbull, bota a espora, trabalha com ele, agora sim, botou, abriu, fechou, trabalha de novo, ele espera a campana, ele espera o tempo dele, campana, Dariano Severo, agora sim, para a volta dos campeões, da modalidade de Gurupa, nós vamos fazer a entrega sempre, acabou a modalidade, já é feito a entrega, da premiação, Dede, Dariano, e ficou assim, segundo lugar, do rodeio do Coneçu Internacional, 2014, Emerson Nunes, de Arroio Grande, e quem puxa a fila, é o campeão, é o moço que montou a pinguancha, é o Alegrete, é Dariano Severo, volta dos campeões, para ele, parabéns Dariano, parabéns Emerson Nunes, parabéns Alegrete, parabéns Arroio Grande, e agora que vem, as duas outras montaninhas, que temos agora, vamos voltar agora, para a final, de um lado, de um lado, é o argentino, Horácio Calfupan, essa modalidade, normalmente, é a modalidade, que eles são especialistas, as modalidades de basto aberto, tanto é que essa modalidade, tem o nome, basto aberto, basto encimeiras, ou até mesmo, basto argentino, de um lado, vem Horácio Calfupan, do outro lado, vem o moço do Alegrete, de um lado Horácio, do outro lado, Alfeu Guerra, como é que está daí Horácio, vai primeiro o argentino, já deixou largar, já saiu para trás, botou, ele bota a espora de novo, ele quer trabalhar, ele esporeia, ele dá um lançaço aqui, ele dá outro lado, cuidado seco, cuidado por aí, fica nele, ó, pega, e aqui senhores, vem a cidade do Alegrete, vem, Alfeu Guerra, pega pela frente o batalha, deixa eu trabalhar, vai lá agora contigo mesmo Alfeu, bota a espora, trabalha, ele já vem bem de nota, não pode sair não Alfeu, bota-lhe o pau, bota-lhe o pau, aplaude, 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 e começa o Alfeu Guerra, monte a cavalo Alfeu Guerra, monte a cavalo Horácio Calfupan, por quê? Ficou da seguinte maneira, em segundo lugar, acho que essa, esse é o julgamento, de todas as modalidades até agora, esse é o julgamento que ficou mais nítido, e que o povo com certeza veio junto nessa modalidade, puxa a fila, porque o campeão, do rodeio internacional do Coneçu, é da cidade do Alegrete, Alfeu Guerra, segundo lugar, Horácio Calfupan da Argentina, vai lá, os troféus ali, parabéns Alfeu, parabéns, Horácio Calfupan também por essa, por estar nessa grande final, agora sim, puxa a fila, vai lá, pode aplaudir ele, Alfeu Guerra, o campeão do Coneçu internacional, Alfeu Guerra, da cidade do Alegrete, da cidade do Alegrete, Alfeu Guerra, o povo aplaude, alguns de pé, aplaudindo, o campeão da modalidade de Basto Aberto, Morta Luzi, eu, pessoal, seguinte, eu, o Petinho, o Félix, por favor, vocês dois, podem vir até aqui, eu não fiz isso nas outras modalidades, mas nessa eu sou obrigado a fazer, porque nas outras modalidades, eu sou bem sincero, falar para vocês, os cavalos que estavam naquela modalidade, nós não conhecemos tanto, eu não conheço tanto assim, porque a maioria dos rodeios que eu sigo narrando, são montarias apenas no pelo, ô Félix, por favor, vem cá, ô Petinho, Fernando de Calçai, vem aqui também, pessoal, eu estou falando, de uma final agora, com, sem dúvida alguma, as duas éguas, vão até mais na frente ali, pode ser bem no meio aqui, podemos dizer assim, uma das éguas, dos dois palanques, as éguas muito respeitadas, nessa modalidade de pelo, raposa de um lado, uma égua com uma história, tremendo na parte da geneteada, sempre fez a sua parte, se não me engano, ela tem uma única parada, e é do mendigo, do moço lá da casa dos artistas, do outro lado, a flechilha, ô Boi, faz favor, chegar aqui comigo também, do outro lado, a flechilha, ela tem uma única parada, no tempo lá, dos oito segundos, quem estava lá, viu, do Juliano Rocha, duas éguas dificílimas, que o Boi, né, o seu Tales, tem na tropilha, e traz para essa grande final, pega pela frente, esses dois, era tudo que tu queria? Não era nada, que ele queria, Petinho, boa noite senhor, o pai do Martinho, o pai da Flávia, meu amigo Darcy, Renato Petinho, boa noite, o que que tu me diz agora, dessa final, que tu tem pela frente? Olha, é uma coisa que tem tudo, a gente não sabe, pode dar duas muntas, como pode dar dois tom? o torce para a muntas, claro, e tu sabe também da dificuldade, boa sorte, o Spider, Felipe Alves Félix, se abaixa um pouquinho, por favor, vai ficar muita diferença, pega pela frente a flechilha, sabe também do trabalho, que tu tem pela frente agora, nós conversamos hoje, que todas as duas éguas, seria uma boa, é o que tinha, podemos dizer assim, que uma das coisas que tem de melhor hoje, na parte da gineteada, são essas duas, boa noite, o que tu tem para falar? Eu sei que eu tenho uma topada feia pela frente, mas vou dar o melhor de mim, para ver se consigo parar a série, daqui tu já tem três motos, é isso? Mas o título de campeão, então vai em busca, tenta lá, busca a sorte, vem Felipe Félix, Darcy Renato Petim, o rodeio está aí, olha o silêncio que vem da arquibancada, todo mundo olhando, esperando, analisando, eles esperam por essas montarias, eles ficaram até agora para a final, ele trabalha agora, vai contigo mesmo, é a flechilha, vamos lá Felipe Félix, combinado Santa Maria, o barulho é com vocês, faz barulho Santa Maria, trabalhou, botou, a pau, a pau, é memorável, espera, flechilha da Guabiju, Felipe Félix, vem a última, vem a última, vamos embora, vamos embora, vamos embora, ele é o moço da raposa, daquele mesmo jeito, daquele mesmo jeito, é a última do Cone Sul, é a última do Cone Sul, desse ano, alô Jônia Mendonça, que espetáculo, que show, tvtradição.com.br, tvtradição.com.br, Lojas Delta Sul, vem pra cá comigo, Pia, vem pra cá comigo, Pia, vem pra cá, porque tu teve desde a primeira, tu é diferente, fica por aqui, fica por aqui, vamos assistir do melhor lugar que tem, vamos olhar da melhor maneira que tem pra olhar, Darcy Renato Petim, ele sabe que o serviço dele é a raposa, ele sabe que o trabalho dele é esse, vamos lá Petim, do teu jeito, da tua maneira, de quantos invictos, de tantos invictos, alô Seu Humberto, alô Seu Humberto, fica ligado comigo aí também agora, fica ligado comigo agora também, porque aí vem a flechilha, é que tá o senhor, tá tudo pronto por aqui agora, alô Dedé, alô Dedé, isso, fica por aqui, agora ali sim, já vem ele, já vão deixando um abraço, eu já tinha mandado pro pessoal lá de Arroio Grande, vem pra cá, porque agora, essa raposa é complicada demais de largar, ela é complicada demais, valeu Seu Túlio, obrigado por deixar nós estarmos até aqui, alô Seu Hortoluzzi, um abraço, alô Delta Sul, obrigado a cada um de vocês, obrigado a cada um de vocês, arquibancada 10, arquibancada nota 1000, teve tradição junto comigo também, Delta Sul, eu já frisei uma rede de lojas, dedicadas a você, em mais uma final do Minuano, em mais uma final junto comigo, alô Camila, alô Cecília, se liga aí, ali vem ele agora, é a última da noite, é a última da noite, largou, saiu, raposa, aplaude Santa Maria, Patrick, obrigado pela sua parceria, Santa Maria, eu peço, antes de vocês ir embora, eu sou a salva de palma, nesta grande voz de Santa Catarina, que é o Patrick, aplaude Santa Maria, por favor, até o ano que vem, o ano que vem, já temos firmado, Delta Sul, 2015, patrocinado, estou dentro, só vamos passar agora aqui, a entrega da premiação, Joneiro, vem cá, vem aqui, boa noite, Joneiro Mendoza, não adianta brilhar os olhinhos, é uma final diferente, de tudo que a gente já viu, são apenas dois, dois de cada modalidade, um show, um espetáculo, fala, primeiro eu gostaria de agradecer, a presença de todos, que ficam, para assistir uma final, que não tem rodeio, que não queira ter duas regras, nem essas aqui, desse nível, a gente vê o pecado, que foi essa montaria do Felipe, decair, menos de um segundo, antes da campana, mas a gente vê a dificuldade, daquela época, para derrubar o ginete, do nível do Felipe, eu queria, parabenizar, a diretoria do Minoano, pela estrutura, pela maneira, como reduzir a festa, parabéns ao ginete, muito obrigado, da presença de todos vocês, uma boa noite, um bom retorno a todos, valeu Joneiro, parabéns, Patrícia, só como é bonito, ontem foi o dia das mulheres, e o, tem o, o índio velho, que quer homenagear a esposa, vai lá, a chaveirinho, seu Luiz, está faceiro, que nem água, com dois potrinhos, porque a mulher dele, está esperando o neném, tia, está com três meses, parabéns a vocês, aí a chaveirinho, vai aí esperando o neném, Patrícia, quero te agradecer, velho, que eu vou lá, eu estou judiado, quem nem cobra, obrigado, obrigado Santa Maria, até a próxima, se Deus quiser, um abraço do Piedra, do Guaiana, e desse humilde ser humano, que é o ser humano Flávio, para a volta dos campeões, por favor, vão montar cavalo, o Darcy, Petim e também o Félix, vão montar cavalo os dois, monta ali Petim, e ficou da seguinte maneira, o segundo lugar, vai para, vai para a cidade de Canoas, vai para o pai do Martim, para o pai da Flávia, para o meu amigo Darcy, Renato Petim, e o outro, o primeiro lugar, vai para, para o moço da Casa dos Artistas, Felipe Félix, de Caçapava, o campeão é, Felipe Alves Félix, Felipe pega o troféu lá, já foi, pode dar a volta agora dos campeões, parabéns Felipe, parabéns Petim, parabéns Darcy, Renato Petim, parabéns Felipe Alves Félix, valeu Santa Maria, fiquem com Deus, beijo no coração, tchau.